Meus filhos cresceram vendo grudado do lado de fora da geladeira em casa um quadrinho. Um quadrinho do Charlie Brown e do Snoopy. Esse quadrinho eles cresceram vendo e eu tirei depois uma cópia para cada um dos meus filhos e eles têm hoje isso na porta do lado de fora da geladeira para que os seus filhos também vejam. Nesse quadrinho, que é uma única cena, do Charlie Schultz colocando ali o Brown. Charlie Brown, você se lembra, é derrotista, sempre está meio desanimado. E o Snoopy é um cachorro com aquela alegria, sem fim. Ele é capaz de abraçar a si mesmo em alguns desenhos. E na cena, ambos estão na beira de um rio, sentado, aquilo que a gente chama no Paraná de trapiche. É sentado ali no deck e eles estão voltados. E uma hora o Charlie Brown desanimado vira para o Snoopy e diz, É Snoopy, um dia nós vamos morrer. E o Snoopy responde, é, mas todos os outros dias não. Olha só. É, um dia nós vamos morrer, mas todos os outros dias não. E nesses outros dias que nós não vamos, nós não podemos deixar para trás aqueles e aquelas que fizeram conosco uma parte da trajetória. Carlos Romão de Andrade, mineiro de Itabira, dizia algo assemelhado ao que eu vou dizer agora. Eu ando inclinado para o lado esquerdo, porque trago no coração todos os meus mortos. Eu ando pendido, ando penso para o meu lado esquerdo, porque trago no meu coração todos os meus mortos. Você sabe disso, eu sei. Com a morte a gente não se conforma, a gente só se conforta. Agora, nós não temos conformidade, a gente tem conforto. E nós só nos confortamos juntas e juntos. Uma das maiores dificuldades desse momento é que as situações de conforto, elas não são possíveis, como abraçar, chorar, grutar, contar piada do lado de fora, rir, lembrar, chegar num velório, como era antes, se perguntar para alguém que acaba de entrar no velório, e aí tudo bem, e a pessoa diz tudo ótimo, porque a vida vai nos vários paralelos, depois chora, reza. Eu venho lembrando que eu devia trazer isso a tono também. A morte não é uma ameaça, ela é uma advertência. Ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. A nossa mortalidade, a nossa finitude é um fato. Não significa que a gente se conforma. A gente se conforta. Há quatro áreas da vida humana que tentam afastar a ideia da fatalidade. A filosofia, a ciência, a religião e a arte. A filosofia, a ciência, a religião e a arte buscam fazer com que a gente, que não é imortal, pelo menos seja eterno. Nós não somos imortais, mas nós podemos ser eternos. E onde nós ficamos? Nas outras pessoas. O maior memorialista, talvez, do Brasil, Pedro Nava, que também era médico, na sua obra maravilhosa, com um título que eu gosto demais, chamado Barro de Ossos. O Pedro Nava dizia, eu não tenho ódio, eu tenho memória. Mas a nossa memória, que serve para guardar também o que a gente não gostaria de levar adiante, serve para a gente levar conosco aqueles e aquelas que se foram. Então, claro, honra a quem conosco fez a trajetória. Capacidade de reverência e boa lembrança. Mas, acima de tudo, a nossa inconformidade com a nossa finitude. A nossa capacidade de nos fortalecermos. Não é fácil, mas não é impossível. Por isso, um dia nós vamos morrer. É, mas todos os outros dias, não.